Buscando oferecer melhorias na qualidade da iluminação pública dos bairros e centro da cidade, a equipe de técnicos da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos constantemente vem realizando o trabalho de manutenção e reposição de braços, luminárias e lâmpadas que não estejam funcionando. A equipe faz a vistoria nos bairros e centro no período noturno. Assim que é detectado o problema, já é feito o relatório para manutenção imediata. Garantindo assim mais conforto e segurança aos motoristas que trafegam pelas vias da cidade, aos moradores e principalmente para os alunos que estudam no período noturno. Secretário de Infraestrutura, Ricardo Rodrigues, destacou a importância da Prefeitura possuir uma equipe própria de técnicos que cuidam da iluminação pública do município. É um trabalho que estamos realizando, é um departamento que estou há 12 anos na frente dele, criando esse departamento aí e essa manutenção é constante. A gente faz a vistoria nos bairros à noite para no dia seguinte fazer a manutenção ali da lâmpada apagada, lâmpada acesa durante o dia e pedir à população que muitas vezes nesse período chuvoso queima a lâmpada frente à sua casa, que ligue lá na Prefeitura, que nos procure. A equipe trabalha no final de semana, tem os plantões e a gente está atendendo. A gente está atendendo.